Seja bem-vindo a mais um episódio de O Planeta dos Dinossauros Episódio 8 O Tempos Mais Difíceis O Doencio se apresenta em uma batalha O Ceratossal ataca O Espinossal tem uma garraca na cara do Ceratossal O rosto está com uma mentalmente machucada Se ele continuar com o seu ataque Então os dois se enfrentam em uma batalha O Espinossal não desista, ele continua o seu ataque Ele demarrou a barba na cara do Ceratossal O Ceratossauro não está mais conseguindo levantar, só que os pinos têm um chubato na cara do Ceratossauro, ele consegue levantar, é por causa que suas pernas são muito musculosas Ele ficou, ele foi, como ele ficou levantado? Então, esquina o ar e isso para ele ficar atrasado Aaaaaah Desculpa Aaaaaah Aaaaaah Ele morde ababatando o espinossauro, a batalha continua, ele empurra o espinossauro pra ficar longe, ababatando o espinossauro, está muito ferida nesse momento e está prestes a matar o espinossauro no seu cu, a mais elenca, o espinossauro morde, é bem a força do espinossauro, ele morre no pescoço do espinossauro, literalmente, ele é esse demutador, o espinossauro é desabatado, nossa o espinossauro venceu, chega a dizer as violências, agora vamos para uma pouca felicidade, nuna, brohn e charles, Eles tiveram uns filhotes Um ovo está prestes a nascer Quer dizer, um filhote está prestes a nascer Um bebê parassalou Nuno tentando seu filhote Tentando seu filhote levantar Ele consegue levantar Ah, está bem tonto, mas Ele consegue levantar Ficou muito curioso Você é um pai Então, ele dá rugido Uma felicidade Assim que a nossa família do parassauro Cresceu Mais uma coisa Coloque os nomes Para esse filhote Ah, mas uma coisa Era o macho O pequeno mamífero Estava andando Estava voltando para casa Ou alimento Ele parece que estava procurando Então Ele vai lá Até que ele se encontra Uma folha Uma folha Caindo Essa pronta Então ele vai comer Só que O outro E o tá rápido Na verdade Não é ele Não é o outro E o tá rápido Que tem o irmão E sim Era outro Era o O tá rápido Cinza Só que a cauda Só que a cauda dele Estava arrancada Ele perdeu o meio da luta Por Uma briga De o O tá rápido Para um defende De fêmeas E aí a cauda dele Foi arrancada Por meio da luta Ele estava sozinho Com ter Que casalado Uma fêmea Então Ele vai Em busca de comida Ou Outro bando Outro bando De luta rápido Ele está sentindo Ele sentiu muito cheiro O mamífero O pequeno mamífero Então O duta vai atacar A felicidade do mamífero É muito rápido Mas ele é muito rápido Mas ele é mais grande Ele conta uma troca Ele vai sombrio Mas quando ele entrou Ele bate uma cabeça Ele não consegue Entrar uma troca E até a boca É muito pequena Então Ele vai embora Ele vai me verificado Até que ele se contou Um rugido Ele se vira Ele Ele se vila Ele se virou Se viu Virou O Tiranossauro Rex O Tiranossauro Rex O Tiranossauro Rex Adulto Verde Distras Vermelhas É Parece que ele vai morrer agora Certo Então Tiranossauro Um rugido Nesse episódio De planeta dos dinossauros Veremos A volta No assassino da floresta No próximo episódio De planeta dos dinossauros Deixe o like Se inscreve no canal E Tchau